Vá! Vá! 3, 2, 1, Rima Você é ruim e te deixou estático Já te ganhou duas vezes, mano, hoje me essa música é um fantástico Você tá ligado? Faço free Mano, faço a rima, você já sabe Quem tá aqui é a Bibi Tá vendo, mano? Esse é o desenvolvimento Ganhou duas vezes e hoje vai perder Por tá desmerecendo É sério quando eu falo que a rima é escolta A vida é rota gigante e tudo que vem aqui volta Eu não sustento? É sério, eu acho que você não sabe a vivência dos vagabundos Porque você tava falando que você ganhou de mim, você não ganhou de mim Porque quando um de nós vence, aqui vence todo mundo Ah, tá ligado? Esse é o segredo Se eu fui campeão, eu ganhei primeiro Você tá ligado aqui no assunto, você só ganha porque a cultura é um conjunto Mas peraí, sem meio termo, quando você foi campeão do lobby, qual era a sua dupla mesmo? Seram esse gol resgate, pra refrescar sua memória, sua dupla era o Bonaparte É dupla era o Bonaparte e eu causo seu fim Só levou os cem reais porque você... Oh cara, errei, mas não dá nada Mas é fome, continua aqui na caminhada É porque você procurou uma rima na sua levada, tem a palavra aí por causa de... Ah é, foi carregada Ah, a criança e a Elinha, seu vulgo na Bibi, agora é a famosa mochilinha Faz barulho pra batalha É isso, é isso Quem finalizou, foi a minha esquerda Bonaparte Quem acha que deu Bonaparte, faz barulho Quem discorda e acha que Bibi foi melhor nesse round, faz barulho Bora 1, 0, Barabaraparte Vem, bota a mão pra cima aí Pode puxar o grito? Pode puxar, pô, levanta a mão aí, levanta a mão E cê batalha de MC o certo, não fechar com errado E cê batalha do Bibi, vai pra casa do caralho E cê batalha do Bibi o certo, não fechar com errado E cê batalha do Bibi, vai pra casa do caralho Liga aí no round, 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 round Ei, 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 ei 20 é domingo, só tô ficando um oop Bora é o whisky, ele não é Chris Kopp Cozinha no hit, é o estrogonofe Hoje você vai morrer que nem o take-off Olha só pra ver que eu faço a rima Mano, na verdade, por isso que eu paro que eu não tô vacilo É porque você tá contando o holocausto Só que hoje você vai chorar essas animais de cocodilo Só que você não entende aí, meu parceiro Que minha rima sempre animou para E você disse que não era Chris Kopp Você é o whisky, é o Blackfire E você tá ligado na rima Que eu sou no bolejo Enquanto você, né, tomar o Blackfire É vizinho só do Red Label Olha só, o trocadilho O que eu vou na parte tá vendendo na esquina Você tá falando que eu sou o Blackfire Realmente eu sou um preto que taca fogo na rima Oh, tô batalha do fã Falando na verdade zero e se eu tô desenvolvendo Você tá falando que é o whisky Segunda linha, seu whisky falso na garganta que descendo Tá que você disse que é o fogo na rima Cê sabe que aqui é CKO Na verdade sua rima é o fogo Bibi perigosa aqui é extintor Oh, e cê tá ligado mano Fazendo rima no improvisado Já que Bibi é extintor Eu vim apagar o seu fogo no rabo Oh, mas que fogo? Mano, na verdade você falando de rabo Falando de extintor eu vou te deixar extinta Porque bora meteoro que extinguiu os judaçados Oh, só bem que eu faço isso Mano, na verdade sério que a rima é louca Cê tá tanto falando merda pela seu lábio Que eu não vou mandar tomar no cu Vai tomar na boca Mano, você sabe, tá ligado na nevada Hoje não toma na boca Mas se vai tomar na cara Oh, cê tá ligado meu mano Na rima, na funda Não importa se toma na cara Mas no final se cê tem Toma na bunda Sério mano, na verdade Por isso eu falo a rima em cru É porque a verdade eu tenho na cara Mas por caso você tomou na sua É, eu não sei Mano, na verdade Por isso que eu falo que não vê se cê costuma Cadê Bibi, a sua rima Só falar de cu de rabo Não é porra nenhuma Ah, eu falo o que eu quiser Você sabe mano na improvisação Isso é batalha de rima É cultura Isso aqui é uma liberdade de expressão E você sabe na rima Aí vou na parte e eu vou te falar Falo de bosta Falo de buceta E não é você que vai vir me falar Que isso Terceiro 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 Viva a putraria Aê Eu vi umas mãozinhas aí Papo reto Se for pra ser terceiro Vai ser terceiro Tá ligado Já tirei o papo já Já sei tudo que é terceiro É isso mesmo MC É isso mesmo Vou pedir voto Pé de voto Aê Quem acha que dá bom na parte Faz barulho Já quem discorda e acha que Bibi merece o terceiro round Faz barulho Terceiro round na casa Só pra ser justo e consciente Bota a mão pra cima aí Eles pediram o terceiro round Tá ligado É assim ó É assim ó É assim ó Ó É o rap capixaba Ima de nascena Tudo que vai voltar Um O Uou 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 T поз Não falo de putaria, não proceder, cê não fala de putaria porque não sabe fazer, ó Cê tá ligado, sempre faço um tri, fala de putaria de buceta, pode chamar a Bibi Isso dá em negligência, é porque a Bibi não tem experiência Põe a parte e manja muito dessas paradas, mas eu prefiro falar de sexo, falo de inteligência Inteligência, na moral, que eu tô zen, quer falar de inteligência, coisa que você não tem Cê tá ligado, que eu tô zen, vou falar de putaria, coisa que você não tem também É, mas essa é a ideologia, eu tô tacando as ideias, cê tô falando de putaria Mas mano, o pessoal é inteligente, de toda punchline eu acho que eu tô fudendo com a tua mente Ei, cê tá ligado na rima, eu vou ser treta, cê pode ir na rima, eu vou fudendo uma buceta Cê tá ligado, aí rapaz, nessa rima você não foi F-boy Mas eu falei que eu fudi sua mente, você tá gastando, fudi toda sua mente, eu acho que ela tá gozando Ei, quero ver seu pé ou mesmo, bora patinar, sua mente tá fazendo orgasmo Mas você sabe, na rima eu tô peluzares, minha mente não vai gozar, cê não sabe fazer preliminares Você sabe, na rima cê não dança, não sabe fazer sexo, cê ainda é criança Sabe porquê eu sou favela? Eu não sei fazer preliminares, porquê cê gozou antes de estela? Ah, aqui a todo instante, só de ter pensado que você já tinha vazado antes Barulho pra caralho Papo reto, papo reto É isso Aê, por ordem de quem terminou, quem acha que Bonaparte foi superior, faz barulho Já quem discorde, acha que Bibi levou essa batalha, faz barulho Bona parte